Em mais uma tentativa de aposentar a geração R35 do Nissan GT-R, a Nissan agora lança a versão T-Spec, baseado no segundo facelift do modelo base do GT-R R35. Isso porque já tivemos um GT-R T-Spec nessa geração, porém baseado no primeiro facelift do carro, lançado em 2017. Batizadas de T-Spec Takumi e Skyline Edition, as duas versões marcam a despedida da geração R35 do mercado americano. A T-Spec Takumi homenageia os responsáveis pela montagem manual do motor dos GT-Rs e a Skyline Edition, como o próprio nome sugere, homenageia gerações passadas do Nissan Skyline. E também é oferecida na lendária cor azul, que foi eternizada no Skyline GT-R R34, ou seja, a geração passada desse carro. O motor de ambas as versões é o já conhecido e tradicional V6 de 3.8 litros biturbo, que estreou em 2007 junto com a primeira versão do GT-R R35, só que aqui contando com os mesmos números do GT-Rismo, ou seja, 600 cv e 66 kg de torque, sendo gerenciado pelo também conhecido câmbio automatizado de 6 velocidades dupla embreagem e tração integral. O fim, ainda sem um número específico definido, as duas versões vão ser limitadas a menos de 200 unidades produzidas. E bom, com isso eu vou encerrando por aqui, valeu pra acompanhar e até a próxima!